Já lhes tem vagas para ajudante de pátio, auxiliar de cozinha, camareira de motel, costureira e diarista. Em Estrela do Oeste tem oportunidades para jovem aprendiz e motorista carreteiro. Fernandópolis tem vagas para analista de laboratório, caldeireiro, eletricista industrial, instrumentista industrial e lavador de caminhões. Já em Santa Albertina tem oportunidades para gestor de operações agrícolas e analista de confiabilidade automotiva. Para mais informações sobre uma dessas vagas é só ligar no pátio, o telefone é o 17-98800-7648. Existem outras vagas disponíveis no nosso portal como auxiliar de enfermagem e técnico de enfermagem em Piacatu, operador de empilhadeira e jardineiro em Palestina e ferramenteiro em Badibacite. É só acessar sbtinterior.com barra empregos que está tudo detalhado para vocês.